Música Tudo importa é só o bebê Que é o dia frio e o mar tem flor Mas aço um preto seco do sonho Muvindo a luta, canta de dor Mas aço um preto seco do sonho Muvindo a luta, canta de dor Talvez por inquinorança O mar dá que traz pior Pura do sonho do aço preto Pra ele assim, canta melhor Pura do sonho do aço preto Pra ele assim, canta melhor Aço um preto, velho e solto Mas não pode a voar Eu vejo a sina de uma calhona Desde que o céu mais pudesse olhar Eu vejo a sina de uma calhona Desde que o céu mais pudesse olhar Aço um preto o teu cantar É tão triste quanto o meu Também roubaram o meu amor Que era a luz que sai dos olhos meus Também roubaram o meu amor Que era a luz que sai dos olhos meus